Oi pessoal! Já viram o título? Voltou agora as aulas de gramática que são do básico 1 do nosso curso, tá bom? Então aqui a gente vai dar as aulas exatamente como o nosso curso, mas aqui a gente vai quebrar mais a aula, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vocês vão ver sempre um pack de aulas. Vai ser, como é que é esse pack? Leitura primeiro, porque pra você treinar essa coisa mais prática e de ler, né? E pronúncia também, né? Isso, então leitura, aí depois regra de leitura. Então por que a gente leu tal coisa desse jeito? E aí por último a teoria é envolvida pra essas frases. Então nessas frases aparecem umas teorias gramaticais, então vamos explicando elas. Então vocês vão ver pelo título aí, a gente vai separar assim bonitinho, tá bom? Aula 1, tal, aula 1, tal, aula 1, tal. Então sempre um pack. Leitura, regra de leitura e depois teoria gramatical, beleza? Só um pontinho, um detalhe. Gente, a gente tá começando os estudos, então as frases vão parecer meio esquisitas, sabe? Não é uma frase assim, ó, por quê? Pra você falar assim como a gente tá falando normal, você tem que aprender um monte de regras gramatical. Então a gente vai explicando pouquinho por pouquinho e aí as frases vão ser de acordo com essas regras gramaticais que você vai aprendendo, tá bom? Então quem tem que tá nessa aula, é quem já tá conseguindo ler aí razoavelmente bem, quem já fez as aulas do YouTube, né? Que são todas de aprender o Hangul, já conseguiu, já tá lendo numa velocidade boa, é aqui que você começa os estudos do básico da gramática, tá bom? Vamos dar um mínimo assim. Se você consegue acompanhar metade da leitura, metade, é um mínimo, tá bom? Tá bom? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Xang. Eu sou o Song. E esse é o que eu? Por favor, ajudem a gente, se inscrevam no nosso canal, é um botãozinho aqui embaixo que ajuda muito. Deixa um like também, que aí o YouTube manda o vídeo pra mais pessoas. E pra quem quiser ter a opção de seja membro, que a gente faz lives exclusivas e solta spoilers, tá bom? Bora! Então, começando aí pela leitura, são aí 12 frases, a gente vai ler devagarzinho, tá? E tenta você ler mentalmente e também pronunciar e acompanhar a leitura, tá bom? E aí, vai ter alguns pontos que você vai falar, hum, eu tô lendo esquisitos aqui. Provavelmente deve ter uma regra de leitura aí, que a gente vai explicar na próxima aula, tá bom? Pessoal, a ideia a gente deixou, não tá pequeno, tá? É porque se você ver no celular, vai tá pequeno. Mas, deita aí o celular, aumenta a tela, aqui dá pra ver, tá bom? Ou abre na TV, no iPad. É, não dá pra fazer tudo gigante, né gente? Tem que começar a acostumar com pequenininho. Já fica só com slide aí pra vocês, tá bom? Então, hum, vamos ler numa velocidade devagar, mas fluida, tá? Vocês vão entender. Anyeonghaseyo. Oi. Anyeonghaseyo. Tá bom? Tente acompanhar a gente lendo nessa velocidade, tá? É, oi. Dois. 저는 ana입니다. 반갑습니다. Então, de novo. 저는 ana입니다. 반갑습니다. Um detalhe, ó. Ana. Ó, A, aberto. A gente fala disso como... Mas não existe A no coreano, é A, tá? Ana입니다. 반갑습니다. Beleza. Aí a pessoa responde... 반가워요. 반가워요. Muito prazer. Prazer. Quatro. É uma conversação... De uma conversação aí, tá? Fluido aí. Quatro. Irmão. Irmão. Então, qual o seu nome? Então, é Caio. Então, 제 이름은 Caio입니다. Beleza? Ó, a frase gigante agora. E aí não 제 딸입니다. Bia입니다. E aí não 제 딸입니다. Bia입니다. Esta criança é minha filha. O nome dela é Bia. É a Bia. É a Bia. Sete. Aí é a Bia falando. Vou fazer a voz de Bia. Não consigo. Ban가워요, 아저씨. Ban가워요, 아저씨. Ban가워요 vocês viram no 3. Muito prazer. 아저씨. Já viram muito em novelas. O pessoal chamando assim. 아저씨, 아저씨. Tá bom? Tio, senhor. Oito. Muito prazer, Bia. Naí é idade. Miót é tipo quanto? Qual a sua idade? Então, Muito prazer, Bia. Qual que é a sua idade? E nove. A Bia respondendo. Tenho quatro anos. E você, tio? Dez. 아저씨는 서른 살이야. 아저씨는 서른 살이야. Então, O tio tem 30 anos. Tipo, 30 anos ser tio já é foda, né? Mas pra uma criança de 4 anos... Mas pra uma criança de 4 anos, Você é tio pra ela. É alto é tio, né? Ela vai falar a Joshi. Não importa a idade. Se você é alto, A Joshi. A pessoa deve estar falando, Eu tenho 50, Eu sou o quinto. Araboa, tia. Onze. 먼저, 갑니다. 안녕히, 계세요. 먼저, primeiro, 갑니다. A gente tá indo primeiro, tá? 안녕히, 계세요. Isso tudo é Tchau. 안녕히, 계세요. Tchau. Doze? Doze. 그래, 다음에, 또, 보자. 그래, 다음에, 또, 보자. 그래, tudo bem. 다음에, na próxima, 또, 보자. A gente se vê de novo. Beleza? Bom? Era pra acompanhar a leitura. Isso. Calma. Agora você vai ver que muita coisa se repete, né? Nossa, imni dá, imni dá toda hora. Tipo, O que é cada coisa? Tá aí o vocabulário. Então aqui a gente tá deixando nessa tela Todo o vocabulário envolvido Nessas doze frases que vocês viram. Então, tem o vocabulário simples em cima. Que é bate pronto. Você tem que, Deus falou e você tem que decorar. Deus falou, é. Seijão falou. E você tem que decorar. Reis Seijão falou, tem que se decorar. Aí tem os verbos, que aí a gente deixou já na forma conjugada como ele tá, qual é o significado lá na frase. E depois a gramática usada, que são as, geralmente são as terminações ali que vocês vão identificar nessas frases. Então, quando vocês ouvem nas novelas, sempre termina imnidá, imnidá, né? O que que é isso? É o verbo? Banan, né? É o verbo imnidá, é o verbo sou ou é. Então depende qual que é o sujeito. Isso. Então se for, você tá falando de alguém, aí é é. Se você tá falando de você, aí é sou. Tá bom? Aí até na gramática, você vai ouvir essas terminações. Anan, iga, ia, ia, de chamar a gente. Iô, de formal, é, de tempo. Tá? Então isso você consegue ali identificar. E aí a gente vai estudando todas essas coisas de gramática ao longo do tempo. Tá bom? Então é isso, gente. Beleza. Então essa aula é literalmente só pra leitura. Olha o nome da aula aí. Tá? Leitura ou pronúncia? Eu não decidi ainda. Tá aí, tá bom? Então, por favor, usem essa, esse pack de aula pra leitura. A próxima aula é o quê? As regras. Então vocês meio que vão memorizar aí como leram essas frases e na próxima aula vocês vão entender por que se leu daquele jeito. Algumas coisas você leu diferente da gente, né? Então vamos entender depois? Então todas as palavras que estão diferentes a gente vai explicar todas elas. Beleza? Então fica aí até a próxima aula. Tá bom? Fechou? Então obrigado e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!